Olá! Sobrevídeos do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de falar do 76BR e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um dos planos que você pode dropar na Daily Ops, um dos planos raros que você infelizmente não pode estar fazendo trade, você não pode dropar, você não pode vender, você não pode comprar de outro player. Uma vez que você dropa, você necessita apenas de aprender para você começar a dropar essa arma nos eventos em vários locais, ok? É o Lança Mísseis Tempestade Infernal. Então, vamos começar do começo, é como conseguir ele. Você pode conseguir ele também completando algumas missões na questline da DLC da Brotherhood, ok? Você ganha uma versão não lendária dele para testar, mas você também pode conseguir fabricando ele pelos planos, ok? Como eu falei novamente, os planos são dropados na Daily Ops, é uma chance bem baixa, já que é um plano raro, do tipo raro, ok? E você pode, então, aprendendo os planos, fabricar ele e agora, uma vez que você aprende os planos, você pode de fato dropar ele lá na Picareta Enferrujada, em eventos, quests diárias e na própria Daily Ops, ok? Os mods dessa arma em específico estão todos disponíveis para comprar por ouro lá no VAL de 79, ok? Então, isso exige que você tenha finalizado Wastelanders para poder pegar os mods, os planos deles, no caso, ok? As modificações são as seguintes, para cano, a gente vai ter o cano padrão, né? Com 4 mísseis aí, já acoplados, você pode já acoplar 4 mísseis no cano padrão. O congelante, ok? Os 4 mísseis aí vão ter uma explosão com dano criogênico, ok? Ela vai, então, dar dano e congelar, diminuir a velocidade de movimento e de ataque dos inimigos, tem um alcance em área, né? Carga de explosão melhorada, você consegue, então, ter 6 mísseis ao invés de 4, a compensação diminui aí um pouco do dano dos mísseis. A gente também tem a carga de napalm, né? Que os foguetes ganham uma explosão de dano por fogo, né? Então, ele vai dar uma parcela de dano físico e uma parcela de dano de energia e vai acrescentar também um dano chamuscante, né? Porque o inimigo vai ficar pegando fogo por um pequeno instante de tempo, ok? Por fim, temos também o carga de plasma, né? Que ele basicamente vai tornar o dano completamente de energia, né? E vai dar aquele efeitozinho de explosão de plasma, ok? Então, por experiência própria aí, nesses canos todos aí, o único que realmente vale muito a pena seria o carga de napalm, ok? Porque o carga de napalm, ele vai dar um dano, chamuscante extra, ok? Além de dar aí uma parcela de dano bem significativa. Aí você também pode achar útil o carga de plasma, uma vez que ele dá aí dano de energia e tem alguns inimigos que têm uma resistência baixa à energia, ok? O congelante não faz muito sentido, o foco de lança-mísseis geralmente é você matar inimigos em área, não congelá-los, reduzindo aí a parcela de dano. A carga extra, né? A carga de explosão melhorada aí vai aumentar a quantidade de mísseis, mas vai diminuir o dano, então não é o nosso foco aqui. E a padrão é bem padrão mesmo, ok? A mira aqui também, temos a luneta de reconhecimento, luneta de visão noturna e a mira padrão, né? Mira padrão não tem muita coisa pra se falar. A luneta de reconhecimento, ela só basicamente marca os inimigos, ela se limita a fazer isso, então não é tão útil. E a luneta de visão noturna, ela aumenta aí uma pequena parcela aí da precisão, então poderia ser uma modificação útil aí nessa arma, ok? Agora vamos falar de vantagens e desvantagens, ok? As vantagens é que ela é muito linda, dá pra colocar aí no camp, dá pra andar por aí mostrando ela pra todos os cantos, mas as desvantagens que é um lança-mísseis, né? E como a gente conhece, um lança-mísseis é uma arma completamente explosiva e só com isso já traz diversas desvantagens, né? O friendfire, né? O autofire, quando você atira muito perto de você mesmo, a chance de você se matar é muito grande. E essa arma específica, esse lança-mísseis em específico, dá pouco dano aos inimigos, né? Tanto os inimigos padrões normais, né? Você pode estar vendo aí como eu tô passando no vídeo. Você precisa de muitos mísseis pra matar um simples supermutante e os bosses, né? Como a B. Chamoscada, a Rainha e o Wendigo Colossal, eles têm uma resistência altíssima a explosivos, né? Armas explosivas, a dano explosivo em geral. E ele vai dar, então, se lançar-mísseis, não daria dano suficiente aí pra você, tá? Usando nelas, tá? Ok? E outra coisa também é que usa mísseis, né? Então, cada mísseis são 2kg no seu inventário, não sei se você usa uma carta pra diminuir o peso da munição. Não vale muito a pena, ok? Então é isso, eu lanço-mísseis, tempestade e infernal, uma arma acrescentada aí na DLC da Brotherhood. Não é muito útil, apenas visualmente ela é bem bonita, mas na prática você não tem muita utilidade, ok? No próximo vídeo eu vou falar aí de outro plano aí, de uma arma que dropa na DLC, que você não pode fazer trade, comprar nem vender. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu joinha e também dá uma olhada lá no nosso Discord. Somos mais de 300 pessoas lá no Discord e tá aumentando cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.